Mas que novinho charmoso, que mete gostoso Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Bet, bet, compressão Empurra, 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 empurra E senta me deixando com tesão Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, é só por cada um Met, sente com pressão Com pressão, nata tereca Topodan, Topodan, Topodan E agora tudo, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de sócio Quem faz minha estrada, eu sou capixaba, tá ligado? E agora tudo, tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau